Eu sou Carlos Roberto, técnico de futebol, campeão da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, edição 2006. Eu voto Geraldo Alckmin, já que é um político com ideias novas, direito, honesto e uma esperança grande de que essa mesmice acabe. Se presidente, irá revolucionar, trabalhar bastante, já que tem ideias novas para a política de educação e principalmente pela educação esportiva. Por isso eu voto Geraldo Alckmin. Obrigado. Obrigado. Obrigado.